Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Está tudo pronto, as garantias foram dadas para a final entre Allianza Lima e Universitario em Matute. Nesta quarta-feira não haverá problemas para a volta entre Allianza Lima e Universitario no Alejandro Villanueva. O campeão sai. Nesta quarta-feira, o Allianza Lima recebe o Universitario no retorno da grande final da Liga 1-Betson 2023. Na prévia, especulou-se que o jogo no estádio de Alejandro Villanueva, que será despertado às 20h, poderia ser suspenso. Porém, através de resolução ministerial, foram dadas garantias para isso. O encontro é de alto risco, embora tudo esteja em ordem para a visita da Universidade Desportiva ao Allianza Lima no popular Matute. Apreciar o pedido de garantias inerentes à ordem pública, apresentado pelo Clube Allianza Lima, representado pelo Sr. Diego Henrique Guerrero Albuquerque, para a realização de um espetáculo esportivo público denominado Play-Off Final da Liga 1-Betson 2023, indica o texto. As garantias no Allianza Lima vs Universitario Classic. Além disso, foi dada a autorização para a entrada de instrumentos musicais e faixas. Desta forma, está tudo preparado para que a equipa azul e branca tenha a loja de natas em casa. A primeira mão ficou empatada 1-1 com golos de Alex, Valera e Gabriel Costa, ambos no segundo tempo. Por outro lado, o presidente da Federação Peruana de Futebol, Agostinho Luzano, apoiou a eleição da Comissão Nacional de Árbitros, CONAR, e referiu-se aos protestos de barristas, supostamente ligados ao U, nas instalações do Videna. Onde e como assistir ao vivo Alianza Lima X, académico, o clássico do futebol peruano será transmitido para todo o território nacional pela 89,7 FM da RPP Notícias. Na televisão ao vivo o jogo será visto no sinal da Liga 1 Max, Diretive 1604. E via streaming no Liagum Plane. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.